Boa noite a todos. Antes de início, é o terceiro e último dia da nossa segunda jornada acadêmica de biomedicina e quero convivicar a todos aqui presentes, aos professores, aos alunos. Hoje é um dia que vai ficar marcado na história das jornadas de biomedicina de toda a Unifero, pois estamos recebendo uma convidada extremamente reconhecida e familiarizada em todo o território brasileiro, principalmente na área da saúde estética. Sendo inspiração para todo jovem graduando que deseja atuar nesse segmento. Ela, que é biomédica desde 1996 pelo Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, é mestre em Ciências da Saúde pelo Centro Universitário Lusíada, sendo precursora e pioneira da biomedicina estética no Brasil. Ela também é mantenedora, diretora-geral e sócia-procretária do NECUGAN VAPUGA, instituição de ensino superior presente em 28 cidades brasileiras e já formou mais de 33 mil profissionais capacitados na área de saúde estética e integrativa. É ela, a mãe da biomedicina estética, doutora Ana Parolina Lugan. Uma salva de palmas. Obrigada, Luan. Obrigada. Obrigada, Luan, a professora Renata, coordenadora de vocês, a toda a equipe organizadora e muito obrigada a vocês por estarem aqui. Adorei, assim, a fala dele, que gracinha, muito bacana, empolgado e espero realmente poder motivá-los para a biomedicina estética, né? Acho que minha história é um pouquinho longa, mas é interessante, porque eu um dia já estive aí como aluna, como graduanda e nem sonhava com estética. Hoje vocês podem, aí, como graduando, sonharem já com estética. Naquela época não existia, né, Renata? E ainda descobri que a coordenadora é a colega minha de faculdade, né? Formada na Barão de Mauá também. Foi bicho meu, né? Fui veterana dela. Um ano, eu me formei um ano antes que ela. Olha só. Somos da mesma época. E que bom poder ficar alguns minutinhos aqui, uma horinha, né? Uma horinha e pouco. Tenho mais que uma hora? Uma hora certinho. Uma hora ou uma hora e meia. Isso. Não, porque tem alguém ali controlando o meu tempo. Então, se você... A gente começou um pouquinho mais cedo, a gente vai até umas nove, nove e pouquinho. Tá bom? Fechado? Bom, já não preciso me apresentar. O Juan já fez a minha apresentação. Hoje eu posso falar pra vocês que a gente tem mais que uma década já de biomedicina estética. São treze anos de biomedicina estética. E nesses treze anos, nossa, muitas coisas aconteceram. Pra mim, são mais que treze anos. Pra mim, são treze anos mais quatro, né? São dezessete anos de biomedicina estética. Então, nesses dezessete anos pra mim, que eu venho lutando desde 2005, Eu tive uma jornada bem interessante, porque não existia nada de biomedicina estética. A gente não ouvia falar nada durante a nossa graduação, durante nossas pós-graduações. E isso foi surgindo com o tempo e com a necessidade. E eu vou mostrar um pouquinho como foi. Já fizeram minha apresentação. Eu comecei na hemoterapia. Logo que eu me formei, eu fui pra hemoterapia. Alguém sabe? Vocês sabem, né? Hemoterapia é banco de sangue. Não sei se vocês vão ter alguma disciplina, Mas geralmente o biomédico também pode atuar em banco de sangue. Só que lá em 96, nem podíamos. Nem existia estabilitação. Mas eu já queria algo diferente. Eu não queria análises clínicas. Porque pra mim, em Ribeirão Preto, análises clínicas já eram muito saturadas. E eu não queria. Ter que ficar brigando por mercado de trabalho com colegas meus, Por uma vaga no laboratório. E ainda, por incrível que pareça, O salário era menor do que nós pagávamos de mensalidade da faculdade. Então, eu falei, não. Vou me especializar. Me especializei em hemoterapia no banco de sangue, No Hemocentro de Ribeirão Preto. E a partir daí, trabalhei 10 anos em banco de sangue com hemoterapia. Eu era apaixonada por hemoterapia. Eu nem me via fazendo outra coisa que não fosse hemoterapia. Então, dentro da hemoterapia, eu trabalhava na parte de imunomato, Sorologia, fracionamento de sangue. Amava tudo aquilo. Nunca imaginei que eu ia para a estética, como eu fui. Mas a vida dá voltas. E algumas ideias aparecem. E a gente tem que aproveitar, né? Quando eu me formei, E eu já vou contando um pouquinho da minha história. Eu, lá na Brão de Mauá, Meu pai disse que eu era muito persistente. E esses tempos atrás, tem mais ou menos dois meses que eu perdi meu pai. E nos últimos dias dele no hospital, Ele falou justamente essa frase. Eu fiz questão de começar colocando essa frase, Porque para mim significa muito. E eu espero que isso signifique também para vocês. Porque, realmente, a gente só dá certo se a gente persistir em nossos sonhos e nossas ideias. E eu nunca esperava ouvir aquilo do meu pai naquele dia. Principalmente porque ele estava nos últimos dias dele. E ele falou, nossa, minha filha, você ia ser bem sucedida em qualquer coisa que você fizesse. Porque você é determinada. Você é persistente. Quando você quer algo, você vai até você conseguir. E ele não estava errado. Sempre fui assim. E se eu tenho alguma coisa para passar para vocês, E para que eu já passei para milhares de alunos graduandos, Os pós-graduandos, é isso. Tenha persistência. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo chegaria. Não é. Poucos chegam ao sucesso. Mas, quem que chega? Quem tem persistência? Quem acredita? Eu sei que vocês estão aí no primeiro semestre, segundo semestre, terceiro, quarto, quinto semestre da faculdade. Muitas coisas podem acontecer durante a graduação. E você pode até desistir do curso. Né? Nossa, não dá. E aí? Será que você vai desistir do seu sonho por qualquer probleminha que você vai ter? E olha que existem problemas e problemas. E não é qualquer probleminha. Às vezes é um problemão. Nossa, mas eu tive um maior problema e tive que sair da faculdade. Eu também passei por vários problemas durante a minha graduação. Eu fui mãe aos 15 anos. Então, nem na faculdade eu estava. Então, eu fui mãe adolescente. Né? Depois disso, não desisti. Com 18 anos, eu entrei na faculdade. Ou seja, eu não parei meus estudos, porque eu fui mãe. E eu não desisti. Entrei na faculdade em 92. Em 93, eu tive um acidente. Tá? Um acidente gravíssimo. Em 95, eu tive um outro acidente gravíssimo. Que talvez eu nem voltasse, nem voltaria para a faculdade. Porque eu fiquei com amnésia durante 45 dias. Eu tive amnésia total. Faltava seis meses para eu terminar a faculdade. Mas eu voltei. Terminei a faculdade. Como todo mundo, não peguei um ADP nunca. Tá? Então, me orgulho disso, porque eu falo, gente, eu poderia... Minha mãe teve câncer. Eu estava no segundo ano de faculdade e minha mãe teve câncer. Eu poderia ter parado também. Então, assim, muitas coisas acontecem. E acontece com todo mundo. Não foi só comigo. Pode acontecer com todo mundo. Então, eu acho que persistência é a minha maior qualidade hoje, se eu for colocar. E eu acho que isso todo mundo tem que ter. Todo jovem tem que ter. E a gente vê os jovens hoje em dia desistindo muito fácil das coisas. E mudando demais. Ah, não. Não deu certo. É difícil. Muda. Ah, não deu certo. E quando você vê, a vida passou, os 40 anos chegaram e aí você tem mais quantos anos de vida? Tudo bem que as pessoas estão vivendo bastante hoje, né? Mas a gente tem que aproveitar as primeiras décadas, que são as melhores. Com mais energia, com mais disposição, com mais vontade, não é? E principalmente as que vocês estão, né? Porque eu já estou assim, né? Já tenho 25 anos de formada. Então, ninguém faça as contas aí de quantos anos eu tenho, não, tá? Aqui, olha. Essa aqui foi na época da faculdade. E a minha pergunta é, você está na faculdade certa? O que vocês estão fazendo aqui? Biomedicina. É o que vocês realmente gostam? Querem? Vocês se encontraram? Porque eu nem imaginava o que era biomedicina quando eu entrei. Eu falei, ah, vou fazer, né? Biomedicina. Eu queria medicina. Passei na medicina. Mas lembra que eu falei que eu fui mãe muito nova? Minha filha era pequena. E eu passei em Rio Preto. Aqui por perto, né? Só que daí eu tinha que largar minha filha com a minha mãe. E ficar longe dela. Eu, pra mim, não era opção. Então, eu resolvi fazer Barão de Mauá Biomedicina em Ribeirão Preto. Por isso que eu fui pra biomedicina. E depois da biomedicina, eu falei, ah, outro ano eu presto medicina. E vou, né? Vou tentando. Deixa a Bruna ficar mais velha. Depois eu tento medicina. Tudo bem. Comecei. Mas quando eu entrei na biomedicina e conheci, comecei a frequentar as disciplinas, imunologia, bioquímica, anatomia, fisiologia e vai, né? Toda aquela disciplina. Citologia, citologia. Eu me apaixonei. Me apaixonei por análises clínicas. Me apaixonei por toda a cadeia da biomedicina. E eu acho que muitos aqui, às vezes, entraram, muitos de vocês entraram na biomedicina sem saber o que era e hoje sabem e se encontraram. E naquela época nós não tínhamos nem tantas habilitações, né? Ou eram análises clínicas, ou era citologia exfoliativa, ou era análise ambiental. Eu até fiz aquele ano noturno de análise ambiental na Mauá, né? Fiz seis meses, odiei. Falei, meu Deus, não vou ficar fazendo análise de água coisa nenhuma. Eu fui para a perícia, fiz também estágio, sabe com quem? Com o Adalberto, da farmacologia. Fiz lá na perícia criminal, lá na polícia, ali na Duque de Caxias. Fiz seis meses com ele. Ali eu me encontrei, porque eu sou bem, eu gosto de investigações, né? Mas aí eu sofri o acidente, aí não pude continuar, né? Está vendo? As coisas acontecem, mas eu não desisti. Falei, alguma outra coisa, vou ser. Nessa biomedicina, né? Impossível. E aqui no dia da minha colação de grau, o que eu gosto de falar desse dia? Nesse dia eu tinha certeza de que eu faria alguma coisa dentro da biomedicina para eu ser diferente. Eu não queria ser mais uma biomédica. Eu queria ser uma biomédica diferenciada. Eu queria ser alguém que realmente pudesse elevar o nome da biomedicina e que a biomedicina pudesse elevar o meu nome também. Então eu queria, realmente, nesse momento eu determinei, eu vou ter sucesso nessa faculdade, nesse curso que eu fiz, porque uma que eu não estava afim de fazer outro curso, uma que para mim, né? Talvez eu poderia até tentar medicina, por que não, se não desse certo a biomedicina? Mas eu nunca fui de ter muitas opções para não ficar, de repente, na dúvida. Ah, quando a gente tem muitas opções, o nosso cérebro começa a achar maneira de te sabotar nisso para você ir para o próximo, ir para o próximo, ir para o próximo, e você, às vezes, nunca se estabelece. Então eu nunca coloquei muitas opções. Minha opção é essa, não tem muitas opções. Eu tenho que dar certo aqui, não existe outra opção. Porque daí meu cérebro vai trabalhar para isso, não é? Eu penso assim. E nesse dia eu estava ali bem determinada e confiante. E meu pai disse, neste dia que eu me formei, que, olha, minha filha, tome muito cuidado, porque o teu diploma é tua herança. Então eu não podia jamais perder a minha herança, que era o meu diploma, né? E eu tinha que fazer jus ao que eu estava, ao que eu tinha conquistado, porque foi muito difícil, gente, muito difícil. Eu sempre fui muito boa aluna, graças a Deus, mas eu tive muitos empecilhos naqueles quatro anos que, olha, parece que eu vivi 40 anos em quatro anos, de verdade. E para eu não me formar, parecia que alguma coisa, eu não queria que eu me formasse, mas me formei. Depois fui para o Banco de Sangue, fui para Guarulhos, Ribeirão Preto, Guarulhos e Santos. Nesse meu percurso dentro do Banco de Sangue, do Hemognosis, que é um Banco de Sangue de Ribeirão Preto, que tem sedes em outros estados, hoje é um Banco de Sangue gigantesco, foi vendido para a Rede DOR e está em vários estados, eu montei os Bancos de Sangue de Guarulhos e de Santos com eles, no início. E aí me encontrei, fui supervisor, eu era novinha, tinha 22, 23 anos, aí, ó, tinha acabado de me formar, nossa, recém-formada, já estava no cargo de Banco de Supervisora de Banco de Sangue, então, assim, tudo porque eu acreditei. E ali me deu muita experiência, me deu muita noção de gestão, muita noção de equipe, coisa que a gente não aprende na faculdade, a gente vai cru, né, eu não sabia gerenciar equipe, o que eu quebrei, né, a cabeça para poder gerenciar uma equipe, eu tinha 30 funcionários no Banco de Sangue em Santos, eu era super nova, cheguei lá, a maior resistência, porque imagina, entre uma pessoa nova, com cargo de chefia, de supervisão, dentro de um Banco de Sangue, tem um pessoal mais velho, o pessoal não te respeita, né, então, isso para mim foi uma super aprendizagem. E nessa época, em Santos, eu aproveitei, fiz meu mestrado e comecei a dar aula na Lusíada. Estou falando resumidamente aqui da minha jornada para vocês verem que a minha opção de ir para a estética não foi por não ter dado certo com análises clínicas, com hemoterapia ou com banco de sangue, não. Eu sempre gostei, sempre me dediquei muito e eu colocava na minha cabeça que eu queria tal emprego, eu conseguia, sabe, eu conseguia, eu ia, fazia, dava o meu melhor, então, eu tinha que ser assim, eu tinha que ser excelente em tudo o que eu fazia, porque, sendo excelente, minhas chances já eram eram um pouco melhores, né, se eu não fosse excelente, imagina, minhas chances eram quase nenhuma, então, eu tinha que ser muito excelente no que eu fazia e, quando eu ia para as minhas entrevistas de emprego, né, só tive dois empregos também, né, na minha vida, foi esse do Banco de Sangue e o da Lusíada, eu fui já determinada sabendo o que eu queria, eu quero dar aula aqui, eu quero trabalhar neste Banco de Sangue. Isso, né, tem como exemplo para vocês que é algo que vocês devem levar para a vida de vocês, no sentido de, quando vocês querem realmente alguma coisa, não desista, né. Uma outra questão dessa fase, né, que é importante, quando eu comecei a dar aula na Lusíada, eu era novinha também, igual a professora Renata, quando veio para cá, recém-formada, eu também, eu tive muita resistência para os alunos, né, mas eu soube lidar com isso, mas eu comecei a perceber naqueles anos em Santos que nossas salas de aulas estavam cada vez mais vazias, cada vez menos alunos. Imagina que a gente, olha que a Lusíada, ela é uma faculdade antiga também, que biomedicina lá já tinha muitos anos, mas mesmo assim, naquela época, os nossos alunos de biomédicos, futuros biomédicos, saíam sem muita opção no mercado de trabalho, sem muita opção de emprego, e quando conseguia emprego, o emprego não era, não pagava-se tão bem quanto merecia, porque, né, o profissional acabou de se formar, ele merece se receber bem, né, ter uma boa posição, uma boa colocação profissional. e o que eu percebia era que nós, né, dentro da universidade, da faculdade, do sistema acadêmico, a gente condiciona os nossos alunos a seguirem aquele caminho. Então, o pessoal, tanto da minha época, quanto dez anos depois que eu estava dando aula na Lusíada, hoje, é normal, a faculdade é um sistema que vai te condicionar a ser uma, a lidar com aquela habilitação. Eu fiquei condicionada a análises clínicas e hemoterapia. Quantos dos meus colegas não saíram condicionados também da faculdade em relação ao futuro profissional? Não se falava em outra coisa na Barão de Má, se não fossem análises clínicas, era 100%, ou análise ambiental ou citologia espoliativa. Isso é um condicionamento. E quantas vezes a gente está condicionado a tantas situações e a gente não percebe? A figura aqui do elefante, não sei se vocês sabem, vocês conhecem? Por que que essa figura, esse elefante amarrado? Porque vocês já foram em um circo? Já foram em circo que tem elefante? Da época de vocês, na nossa época tinha elefante no circo, agora é proibido, eu acho. Mas o elefante fica no picadeiro ali e ele não corre para as arquibancadas, ele fica ali. Parece que ele fica só naquele círculo e ele não sai. Mas tem uma corda amarrada na pata do elefante. O que que é isso? Quando o elefante é pequenininho, amarra-se uma corda na pata do elefante e coloca ele numa árvore. E toda vez que ele tenta fugir, a corda puxa e ele cai. A corda puxa e ele cai. Então, ele fica condicionado a não fugir. Então, quando ele está solto, basta amarrar uma corda na pata dele que ele não foge, porque ele acha que ele vai correr e ele vai cair. Isso é condicionamento. Isso a gente tem em várias, em tudo quanto é coisa na nossa vida, a gente acaba sendo condicionado, é religião, é escola, é faculdade, é, a gente acaba sendo condicionado a algumas coisas e outras coisas, tudo bem, a gente precisa, outras não. E quando eu saí da faculdade e quando eu vi toda essa situação lá na época da Luzia, da Jaque, eu via meus alunos, a professora se formou, me formei, você está fazendo, foi na farmácia. Eu, poxa, por que está fazendo farmácia, né? Ah, não, estou fazendo odonto. Por que estou fazendo odonto? Estou fazendo biomedicina. Ah, eu estou fazendo direito. Pessoal, às vezes, naquela época, hoje o cenário está bem diferente, mas naquela época, você pode ver há 15, 16 anos atrás, o pessoal ficava sem opção fazer outra faculdade, ficava sem opção fazer outra faculdade e aquilo começou a me deixar meio incomodada. Por outro lado, eu tinha um sonho, né, que era ser bem-sucedida, ser aquela biomédica que fosse um destaque na biomedicina. Era um sonho meu, eu falei, eu vou atrás, né? E quando eu estava, né, nessa, lá em Santos, eu tive vários problemas com os meus pais. Meus pais já estavam envelhecendo, minha mãe teve problema de saúde, meu pai teve problema de coração e eu tive que voltar para Ribeirão Preto. Então, quando eu voltei para Ribeirão Preto, eu senti na pele o que meus alunos sentiam lá em Santos. Na questão de, ai, professora, não consegui emprego com biomedicina, fui fazer outra coisa. Então, quando eu voltei de Santos, que eu tive uma carreira muito ascendente na hemoterapia, eu estava muito bem com docência, hemoterapia, e eu precisei voltar por questões familiares, eu fui procurada, procurada, se vir currículo, vou conseguir fácil, eu tenho um currículo bom, vou conseguir um posicionamento, vou conseguir vaga fácil no banco de sangue, numa faculdade, estava me achando, mas é bom, bom que às vezes a vida mostra que não é bem assim. Quando eu cheguei, ah, não tem vaga, ah, não tem vaga, ah, não tem vaga, ah, nossa, a gente até quer que você venha, que o teu currículo é ótimo, mas a gente vai poder pagar X, era bem menos do que eu ganhava lá em Santos, eu, gente, não posso, eu tenho uma filha para criar, eu tenho uma vida, não posso me sujeitar a ganhar menos do que eu estava ganhando, eu tenho que continuar ganhando mais, igual ou mais, senão a gente não pode se desvalorizar como profissional. Aí eu comecei a falar, ah, não vou aceitar, não vou trabalhar por nada, então não fui. Aí eu falei, bom, tem um plano B, que eu sempre pensava, se um dia eu sair dessa área de análises clínicas, hemoterapia, de biomedicina, eu vou montar uma clínica de estética. Aí eu fui e montei uma clínica de estética, era o meu plano B, gente, mas do nada, do nada, montei uma clínica de estética, eu sempre frequentei muito clínicas de estética, sempre gostei demais de fazer em mim, usuária de estética, então eu sempre estava fazendo, era Onodera, era, sei lá, umas marcas que tinha, que eu acho que nem existem mais hoje, lá naquela época de Embaixada Santista, Guarulhos, Santos, eu fazia muitas coisas, e aí, quando eu estava nessas clínicas, eu sempre pensava, nossa, vida boa desse pessoal, né, desses profissionais que trabalham nessas clínicas, porque só lida com paciente saudável, paciente fica feliz porque alcançou o resultado, traz presente para o profissional, é o que eu pensava, né, e ainda ganha bem, porque se todo mundo aqui paga o que eu paguei, essas meninas estão faturando bem, e na época era fisioterapeuta, esteticista e médicos que estavam na área atuando com estética, foi, nossa, um dia, nossa, nada mal, um dia eu ter uma clínica de estética, né, se nada der certo na minha vida, vou falar que for uma clínica de estética, aquela coisa, aquela condição, né, foi a única vez que eu abri um plano B na minha vida, e quando eu voltei para Sertãozinho e me deparei com aquela dificuldade e eu não podia deixar de trabalhar, eu falei, vou montar uma clínica de estética e foi onde eu montei a Corporali, que foi a minha primeira clínica de estética e aí a mesma coisa, né, vocês saem da faculdade ou vocês estão há 10, 15 anos no mercado, de repente você já pensou em montar uma clínica de estética? Eu não tinha nem pensado, eu fui procurar me informar no Sebrae, buscar conhecimento onde eu não tinha para eu poder montar uma empresa, montar uma clínica, montar um espaço onde eu pudesse trabalhar com estética, fui estudar estética, fui buscar outros conhecimentos que eu não tinha, que eu achava que eu não tinha na biomedicina. E foi aí que, quando eu comecei a, montei a clínica, né, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre estética, eu vi que, o que se ensinava naquela época, 2005, 2004, 2005, foi 2006, o que se ensinava de estética naquela época era muito superficial perto do que nós temos hoje de estética. E perto do que eu tinha aprendido na minha graduação de biomedicina como biomédica. Então, naquela época falava-se cursos de estética, bons cursos de estética, que a gordura saía na urina, falava que a massagem modeladora emagrecia, falava... Então, era tanta coisa, tipo assim, que eu ficava assim como biomédica, nossa, caramba, eu não... Não, eu tenho que voltar a estudar bioquímica, porque, imagina, né, vai sair, gordura no xixi, vou procurar saber. Aí comecei, sou um pouco autodidata, comecei a estudar e ver, nossa, nada a ver com o que esse povo fala, eles não sabem nem o que quebra, o que não quebra gordura. Aí eu comecei a estudar muito sobre estética como biomédica, tá, e que o que vocês têm e terão condições de fazer tranquilamente sobre qualquer assunto da área da saúde, vocês podem ter certeza, porque a fundamentação e o embasamento que a gente tem dentro da biomedicina nos dá essa capacidade, só não vai estudar quem não quer, só não vai se aprofundar num assunto quem realmente não estiver interessado, porque quem estiver interessado pegar um assunto e estudar, vocês vão ter capacidade disso, porque vocês têm a base para isso. E eu comecei a ficar, assim, chocada, até cursos médicos, eu ia em cursos médicos de laser terapia, eles falavam cada coisa, cada besteira, e a gente tem biofísica, vocês têm biofísica? Tem biofísica? Mas nós tivemos biofísica, então minha noção de biofísica, eu falo assim, gente, isso aqui está errado, imagina, esse médico não sabe nem o que está falando. Então eu comecei a ver que o setor estava muito superficial, e eu como biomédica estava fazendo estética, então na minha clínica lá em Sertãozinho, vocês conhecem Sertãozinho? Conhece? Bem pequenininho lá, né? Não sei. Ai, acho que acabou. Alô? Acho que acabou aqui. Acabou a minha palestra, tchau. Estou brincando, tá? Vou ter que ter garganta aqui, hein? Se não tiver microfone. Não, é pilha? Não, está ligado aqui, ó. Alô? Vamos sem microfone. Não é, até. Vai tentando. Dá para me ouvir aí? Tá. Se não tiver, se eu baixar o tom, vocês me avisam. Fiz teatro, tá? Seis meses, mas fiz. Não dava mais os horários. E aí eu, então, lá em Sertãozinho, comecei a usar o título de Biomedicina, Biomédica Estética. Ah, já que eu sou biomédica, eu não vou ser, não vou falar que eu sou esteticista, e naquela época nem precisava ter curso para ser esteticista. Qualquer pessoa que tinha um cursinho aí de quatro horas em estética, já poderia se intitular esteticista. Não havia lei. Então, já que eu não quero ser chamada de esteticista, porque eu achava o conhecimento de esteticista muito raso, e eu não tinha, eu era uma biomédica, eu quero ser chamada e respeitada como biomédica na estética. Então, aqui é Biomedicina Estética. E a Clínica Corporale foi a primeira clínica em Biomedicina Estética do Brasil. E ali eu comecei a usar meus conhecimentos biomédicos dentro da estética. Eu comecei a usar meus conhecimentos biomédicos dentro da estética. E foi onde eu vi que, nossa, eu tive muitas dificuldades. Gosto muito dessa frase, Algo Oscuro também, porque fala, não há céu sem tempestade, nem caminho sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa suas derrotas para alcançá-lo. E é verdade, nessa época, eu vi tanta coisa, tanta dificuldade até para o paciente me reconhecer como biomédica na estética. Sabe aquela coisa que as pessoas perguntam, mas o que um biomédico faz? Hoje, não sei se tem muito disso, na nossa época tinha. Para mim, ainda na estética, foi mais biomédico fazendo estética, que tem a ver biomedicina com estética, não tem nada a ver, né? Foi bem difícil. Mas eu gostava de poder levar saúde para as pessoas através da estética. E foi esse o ponto que eu vi na estética quando eu comecei a fazer aqueles cursos que eram superficiais. E eu falei, gente, isso aqui é incrível, é ótimo, porque eu consigo trabalhar uma celulite, uma mudura localizada, um envelhecimento de um paciente que está envelhecendo demais, está ficando com o rosto envelhecido, eu consigo rejuvenescer. E o paciente, além de ficar feliz, ele fica mais saudável, porque mexe com o emocional do paciente, mexe com o sistema imunológico do paciente, se tem imunologia. O sistema imunológico, ele é ativado por Ns, por Ns situações, mas o que deixa o sistema imunológico fortalecido, uma das coisas, é o bem-estar do paciente, o paciente estar se sentindo bem, feliz, a depressão, deprime o sistema imunológico também. Então, os pacientes chegavam deprimidos e saíam felizes, então, para mim, aquilo era bem enorme. Melhor do que no hospital, com hemoterapia. A maioria dos meus pacientes eram oncológicos, na hemoterapia. O prognóstico deles não era muito, de muita vida por muito tempo. Eles vinham para a hemoterapia tomar sangue porque estavam fazendo quimioterapia. Chegavam ruim, saíam piores. Não por causa da hemoterapia, tá, gente? Mas por causa do prognóstico da doença. De cada 10, um, talvez, duraria um pouco mais tempo. e tudo, ai, tratamento paliativo, paliativo, não tem o que fazer, vai tomar sangue, vai repor isso. Então, assim, é triste. Na estética, é diferente. O paciente entra deprimido, ele sai feliz. Porque você vai, você vai entregar um resultado para esse paciente. Então, para mim, como missão, como objetivo, era ter pessoas com mais qualidade de vida através da estética, com mais saúde através da estética. por isso que meu sonho, né, que era, não ser uma biomédica reconhecida, de sucesso, passou a ser a biomedicina estética. Meu sonho, independente do que eu me tornaria, meu sonho maior passou a ser a biomedicina estética. Eu comecei a focar nessa área e provar que a biomedicina poderia, sim, atuar como estética. Em 2006, eu estive com o doutor Silvio Sec, presidente do Conselho Federal, foi professor meu, professor da professora Renata. Eu estive com o doutor Silvio Sec, se vocês não o conhecem, vale a pena trazê-lo um dia para eles conhecerem. Ele é bem acessível também, ele é presidente do Conselho Federal de Biomedicina. Em 2006, eu estive com ele e falei, Silvio, eu vi isso aqui no nosso conselho e estou, assim, intrigada. Por que que biomédico não pode fazer estética? Né? E lá no nosso conselho falava que nós, biomédicos, não poderíamos fazer estética porque não era uma área afins, regulamentada pelo conselho e tampouco pertinente ao biomédico. Eu falei, é, porque tem a faculdade estética, eu estava começando a faculdade estética em 2006, tem a faculdade estética, quem quiser fazer estética, faz estética, não precisa fazer biomedicina. Eu falei, mas não é isso, nós, com o nosso conhecimento biomédico, com o nosso olhar biomédico, a gente vai trazer para estética um conhecimento muito mais científico, uma estética muito mais científica do que a estética de hoje, 2006. Olha, Ana, não sei, não vejo muito impedimento. Se você acha que vai ter biomédico interessado, começa a fazer uma pesquisa. Se tiver muitos biomédicos interessados, a gente baixa uma resolução. Bom, tem dois pontos interessantes nesse dia. primeiro, que se eu fosse uma pessoa negativa, eu já teria saído dali assim, desanimada. Ah, ninguém quer saber disso, não tem, verdade, tem a faculdade de estética, ah, deixa pra lá, vamos fazer estética e pronto, né, imagina, deixa, esquece isso, né, esse é um ponto. Aí o outro ponto é que eu saí de lá assim, caramba, não acredito, ele foi pra eu fazer uma pesquisa, nossa, eu vou provar que estética, que biomédico tem estética, né, eu vou mostrar que sim, que vale a pena. Então, tu deu um olhar, você pode olhar, você tem duas opções, você olha pro positivo, você olha pro negativo. Sempre você vai ter duas opções na tua vida, pra tudo. Então, o que que você quer, qual que olhar você quer ter? Então, eu tive um olhar muito positivo. E aí eu falei, bom, vou fazer uma pesquisa, aí eu fiz uma baixa, soltei uma baixa assinada pela internet, olha que internet em 2006, gente, vocês nem sabem o que era internet em 2006, né, vocês eram tudo bebezinho em 2006, porque internet em 2006 não existia, gente, era quase que discada. E mandei, comecei a conseguir com um amigo meu lá uns e-mails de uns biomédicos, né, um amigo de Portugal, ele falou, vou achar aqui uns e-mails biomédicos, não sei que programa ele usou, consegui vários e-mails, mandei, consegui tanta, olha, juro, em 2007, 6, 7, 8, até 2009, o que chegava de abaixo-assinado por correio na minha clínica, o correio chegou a me perguntar se estava tendo algum problema, porque todo dia, semana inteira, ele levava uma cartinha de um abaixo-assinado na porta da minha clínica. Consegui juntar, acho que mais de mil, mil e quinhentos abaixo-assinados nesses anos, né, até mais que isso, nem lembro, para poder levar no conselho. E foram seis anos de luta onde eu, né, queria realizar minha missão, né, comecei a lutar pelos direitos e valorização dos profissionais da saúde na estética e no bem-estar. E foi em 2010 que eu tive, que eu conseguia apresentar na plenária do Conselho Federal de Biomedicina a possibilidade do biomédico atuar com estética. Bom, o que eu percebi nesses quatro anos de luta, de palestras, nossa, quantas palestras que eu fiz assim nesses quatro anos, quantas, sabe que é toda semana, bom, semana do biomédico não tinha mais vaga para mim, né, era terça, quarta, quinta, sexta, domingo, tipo, todo dia tinha palestra. Viajei esse interior de São Paulo, não sei como que eu não vim para Barretos, porque eu acho que não tinha biomedicina aqui, né, ainda, 2004, 2006, 7, 8, né, mas olha, toda faculdade, até lá no ET de Varginha eu fui, lá, na faculdade de Varginha, fui dar uma palestra lá, gente, fui em tudo quanto é lugar que eu pude ir de carro, fui de carro, e onde eu andava para ir de carro, fui de avião, eu conheço os países de norte a sul, durante esses quatro anos eu palestrei em tanta faculdade que eu não faço ideia mais de quantos alunos que me ouviram falando, né, daqui a pouco vou me candidatar em alguma coisa, pelo menos as pessoas me conhecem, né, e o que eu percebi foi que todo mundo querem essas mesmas coisas, todos esses alunos desde lá de 2005, graduandos ou já graduados, querem isso, olha, reconhecimento profissional, independência financeira, ter mais tempo com a família e ter mais autonomia na sua profissão, que era o que não existia antes de 2010, antes de 2010, a gente não tinha muita liberdade, muita independência, muito menos autonomia na profissão, porque olha só, o biomédico ele era profissional liberal, mas ele não podia abrir nada, exceto um laboratório, é fácil abrir um laboratório, né, simples, né, barato, concorrência quase não tem, né, e fora que para manter um laboratório você precisa ter volume, né, então, é complicado, então nós não tínhamos isso e foi em cima desses quatro pilares que eu foquei o desenvolvimento da biomedicina estética para a gente poder realmente ter essas, essa independência, essa autonomia, essa liberdade profissional. Nossa realidade era, né, de baixos alunos na faculdade de biomedicina, muitos cursos fechando, outra realidade daquela época de 2006, 2005, 2004, 2007, era que as pessoas, elas eram tratadas como mais um número em qualquer lugar que elas iam, né, eu percebi isso e eu achava isso não que hoje não seja, tá, tem muito sistema da saúde que trata você como mais um número, né, ah, paciente foi a óbito, pode levar para o necrotério, ah, isso daqui foi paciente número tal, 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 foi a óbito, pode levar, gente, é uma realidade para quem trabalha em hospital, tá, e até mesmo dentro de muitos lugares estéticos ou não estéticos, muitos serviços da saúde, falar em humanização não era algo tão, tão comum como é hoje, e para mim aquilo também era importante, se nós biomédicos fôssemos entrar dentro da área da estética, que nós entrássemos com o olhar humano para com o nosso paciente, não com mais um número, mas uma pessoa da qual estou ali fazendo um tratamento social, se deu certo, deu, se não deu certo, ok, não, então acho que essa minha sensibilização, essa minha vivência no hospital previamente a isso, trouxe para o meu projeto da biomedicina também uma humanização do profissional biomédico dentro da área estética, e hoje eu posso falar, meus alunos são bem humanizados, nós somos bem humanizados em relação ao trato, ao lidar com os nossos pacientes, e a gente tem, a gente carrega isso, eu falo que faz parte do DNA da biomedicina estética e do Nepuga, eu posso falar particularmente pelos meus alunos, porque a gente pratica muito isso durante as nossas aulas, com os nossos pacientes, é a atenção, é o carinho, e o paciente sentiu isso, quantos pacientes que eu tive que vieram de médicos famosos, onde lá ele era, sentia mais um número, e dentro da minha clínica ele sentia uma pessoa que era reconhecida, que era acolhida, que era atendida de uma forma humanizada, tive vários, muitos mesmo, e isso faz a diferença, então as pessoas elas não são produtos, elas devem ser tratadas como pessoas, e naquela época, um outro ponto que foi importante, fundamental para o projeto da biomedicina estética foi justamente essa realidade, nós tínhamos uma classe que fazia estética, não era invasiva, nem minimamente invasiva, e uma classe que fazia cirurgia estética, era o que existia, classe médica e esteticista, tínhamos alguns fisioterapeutas fazendo estética, tínhamos, mas competindo com os esteticistas, tínhamos naquela época dermatologistas, cirurgiões plásticos, e uma classe que estava querendo surgir na medicina, que é a medicina estética, porém, a medicina estética ela não surgiu, vocês conhecem, vocês veem algum médico esteta por aí? Não existe, pelo contrário, ela foi proibida pelo Conselho Federal de Medicina, foi proibida, não pode existir, mas naquela época, em 2006, havia uma briga entre os cirurgiões plásticos, dermatologistas e os médicos estetas que estavam querendo ocupar justamente esse espaço dos minimamente invasivos, os procedimentos laser terapia, toxina botulínica, preenchimento, conhecem isso? Ah, e vocês conhecem, né? Fala uma coisa aí difícil de imunologia, vê se eles conhecem. Vamos ver, ou de qualquer outra área? Olha aí, resposta imunológica, primária, secundária, conhecem? Mas as toxinas e preenchimento eles conhecem, tá vendo? Mas vão precisar conhecer, para fazer toxina e preenchimento influenciam muito de imuno também. E naquela época o que acontecia? Principalmente, essa classe que estava surgindo e queria fazer esses procedimentos minimamente invasivos. Só que daí houve lá um reboliço entre a medicina, eu falo que foi um triângulo desamoroso, brigaram entre eles e para espaços vazios é preciso ter iniciativa. Eu estava de olho nesse cenário todo, o que eu fiz? Estava eu lá com meus projetos brigando na surdina, quietinha, para a biomedicina estética. Não comentei com muita gente, fazia curso com os médicos e eles, eu não falava que eu ia lançar um projeto de biomedicina estética para o Conselho Federal de Biomedicina, ficava bem quietinha. Mas fui lá, fiz vários cursos, aprendi muitas coisas, fiz muitos amigos da medicina estética médicos e muitos deles fizeram biomedicina para fazer biomedicina estética agora e fazem, tem suas clientes de biomedicina estética e deixaram o CFM de lado, são biomédicos, olha que legal. Mas fiquei lá quietinha e percebi que era um espaço, comecei a fomentar esse espaço, esse público, todo mundo começou a querer, comecei a sentir minhas palestras cada vez mais lotadas lá em 2008, 2009, quando foi em 2010, eu fui convidada para ir para a plenária federal, plenária do Conselho Federal de Biomedicina, foi até uma data, é uma data, eu falo que é o ano dos 310, não tem o ano dos 3,8, quem é bom de história aqui? o que é o ano dos 3,8? A abolição dos escravos, não foi? em 1888, Princesa Isabel, acho que é isso, não sou muito boa de história não, mas é. Aqui nós temos a data dos 310, 10 e 10 de 2010, libertação dos biomédicos, olha só, nos libertamos, o que era a biomedicina antes de 2010 e a biomedicina pós 2010? Eu só fui perceber em, agora recentemente, o ano passado, quando eu estive em um evento do Conselho Federal de Biomedicina, que eles foram homenagear vários biomédicos por títulos de melhor biomédico em análises clínicas, o melhor biomédico por vários títulos de biomedicina e eu fui homenageada pela biomedicina estética e durante o evento, quem quiser estar lá no Instagram, o discurso do Dr. Silvio Seck, né, ele mesmo falou, ele falou assim, olha, ele parou totalmente o protocolo de entrega de premiações lá, de premiações e falou, olha, eu quero fazer uma pausa porque a biomedicina estética merece essa fala e ele disse que a biomedicina estética é a segunda área de preferência do biomédico hoje. Todo mundo que vai para a biomedicina, de todos que vão para a biomedicina, a biomedicina estética é a segunda área de preferência, ou seja, está encostando análises clínicas, né, e eu fiquei muito feliz porque foram 12 anos de trabalho, foi ano passado, 12 anos de trabalho, depois de 12 anos eu ouvi isso, eu falei, gente, aquele uau, consegui, que bom, tipo, né, sabe, que legal, lógico, não foi um trabalho só meu, eu comecei, mas, sabe aquela história que uma andorinha não faz verão sozinha? Mas sempre tem a primeira andorinha que puxa o bando, se não tiver a primeira andorinha, elas não vão, eu falo que eu sou essa primeira andorinha, mas veio o bando atrás, veio todo mundo junto e todos esses biomédicos estetas foram representados por mim, eu posso dizer assim, porque a classe, ela se fez pela formação de todos esses biomédicos, foram se formando nesses anos todos, que foram, acreditaram na minha proposta, primeiro eu sou ótima para convencer, né, porque eu fiz quantas pessoas acreditarem, quando nada existia, hoje é fácil, né, hoje existe, hoje vocês veem outros colegas, outros biomédicos, além de mim, quantos outros biomédicos vocês não podem acompanhar que estão bem na estética, não é verdade? então hoje é muito mais fácil, agora imagina, há 13 anos atrás, que eu era uma das únicas, né, ali, eles iam acreditar em mim, então, pelo menos isso eu fui boa, convenci as pessoas, e nesse, a partir desse dia, nasceu a biomédicina estética e o biomédico começou a poder realizar várias coisas dentro da estética, principalmente os procedimentos injetáveis, principalmente os procedimentos invasivos, né, invasivos, depois o ato médico, invasivo é tudo aquilo que invade orifícios já existentes, então a gente fala que é minimamente invasivo ou injetáveis, ok? Por quê? Se você fala, faça um procedimento invasivo, invasivo, é tudo que vai, é, nariz, boca, ouvido e outros orifícios, ou cirurgicamente invasivo, cortou, tecido, deu acesso a órgãos internos e isso é invasivo depois de 2015, 14, 15, da lei do ato médico. Então, o biomédico, ele tem, depois eu vou deixar um, tem um QR code, depois vocês vão se inscrever, aí quem se inscrever vai receber a palestrinha para vocês poderem depois dar uma lida com mais calma. Mas a biomédicina estética é uma área, é uma possível área, hoje já é uma área, né, de atuação do biomédico, que tem comprovação científica dos métodos utilizados, técnicas, e lida com os tratamentos, as disfunções estéticas, corporais, faciais, envelhecimento fisiológico, relacionado a dermis, seus anexos, tecido adiposo, e metabolismo. Tem a ver com bem-estar, saúde, beleza. então, é uma especialidade hoje muito procurada, muito, nossa, muito querida dos biomédicos, no sentido de, como eu disse, de estar no mercado de trabalho de uma forma mais fácil, de você poder ter um retorno de tudo que você está investindo aqui, durante a tua graduação, e ter um reconhecimento como profissional biomédico, e podendo, melhor, ajudar outras pessoas a conquistarem seus sonhos, de estarem melhores esteticamente. E quando eu falo esteticamente, gente, não é luxo, não é vaidade, é necessidade. Hoje em dia, todo mundo tem uma, tem uma certa necessidade de se sentir melhor. E a estética, ela ajuda realmente. Por mais que você fale, ah, mas eu não sou vaidosa, eu não ligo, mas você começou a fazer uma escova que você faz no cabelo, já muda o teu astral. Uma maquiagem que você faz, uma make que você faz legal, já muda o teu astral. Imagina você que não tem lábio, colocar lábio. Imagina você que acha que teu queixo não é proporcional ao teu rosto, melhorar o mento, o queixo. Imagina você que tem, nossa, sofre com celulite, lipodistrofia de noide, sofre em emagrecer, fica no efeito sanfona, engorda, emagrece, engorda, começar a achar dentro da sete um resultado pra isso, e se ver livre dessa, né, dessa tortura, que às vezes é pra muitas pessoas, e não é só mulheres não, tá, gente? Homens e mulheres. Então, esse bem-estar físico gera um bem-estar emocional e gera uma saúde para o paciente. E a biomedicina, ela vem, né, com essa, com essa, com esse olhar científico. eu falo que existe a estética antes da biomedicina estética, pré-2010, e a estética pós-2010, pós-biomedicina estética. E foi nós entrarmos na estética que nós trouxemos para o setor da estética um olhar muito científico. E, neste olhar científico, a gente conseguiu elevar o nível da estética, tanto que hoje as faculdades de estética e cosmetologia, que é o que forma o esteticista, eles estão vindo com tudo na boa formação desse esteticista. Então, a gente elevou o nível de formação do esteticista. Se eu pegar um esteticista formado hoje, perto de um que foi formado em 2006, existe uma grande diferença. Sem contar que nós, profissionais da saúde, biomédicos, que foi em 2010, aí, em 2014, a farmácia ficou um pouco incomodada com os biomédicos estarem na estética. E tinha muito farmacêutico indo fazer biomedicina para fazer biomedicina estética. Tinha muito farmacêutico fazendo curso de estética com os biomédicos para poder fazer farmácia estética. E o conselho ficou, 2011, 12, 13, relutando, não querendo abrir farmácia estética. Quando viu que muitos farmacêuticos começaram a fazer biomedicina, eles não querem, o conselho não quer perder inscrição, tá, gente? Eles não queriam, eu queria perder inscrição para estética. O que eles fizeram? Copiaram a nossa resolução. É copiadinha a nossa resolução. Fizeram uma resolução da farmácia. Copiada. E aí, o que acontece? Abriu a farmácia estética. Mas tudo bem. Eu, como que eu me senti? Feliz. Feliz no sentido, não porque eu tenho uma escola de cursos, não, tá, gente? Não é por isso. Porque a biomedicina era muito menor do que é hoje. Além disso, nós íamos brigar com os grandes da estética, que eram os médicos. Se a gente vai para uma guerra, vocês já jogaram War? Se você vai para uma guerra, eu jogo muito jogo de estratégia, tá, gente? Se você vai para uma guerra e vai sozinho, a chance de você ganhar é bem pequena, né? Mas se eu vou com muitos outros aliados, é melhor. Então, a gente começou a ter aliados. Aí veio 2014, a farmácia, 2016, a enfermagem, ó, gente, olha o tamanho da enfermagem, 2 milhões de enfermeiros. Quantos biomédicos? 100 mil biomédicos no Brasil, se tiver. Entendeu? 2 milhões. Olha que tropa grande que a gente achou, né? Depois vieram os dentistas, 2019, agora a biologia em 2020 e agora a fisioterapia, só agora, que estava desde 2009 já fazendo o dermato funcional, mas fazia só os procedimentos de massagem, drenagem, eletoterapia, só agora a fisioterapia teve um acordão, que é uma resolução deles, eles chamam de acordão, para os procedimentos injetáveis e laser terapia. Então, olha só, hoje nós somos profissionais da área da saúde cética, então, nasceu realmente uma nova classe, né? Vou passar aqui um pouquinho mais rápido, depois eu deixo isso aqui para vocês, tá? Nasceu, é, está lá para frente, mas depois eu faço. Nasceu uma nova classe, a classe da saúde cética, por isso que, a hora que ele leu aqui, ele falou em saúde cética. Na verdade, a saúde cética é uma classe grande, né? Estou até aqui definindo o que é saúde cética e quando eu fiz o projeto, eu precisava diferenciar, diferenciar, por que que o biomédico vai para a estética e não faz estética e cosmetologia? Porque o biomédico, ele vai cuidar de saúde. O biomédico, né? O profissional a serviço da saúde é o nosso lema. Então, ele vai cuidar da saúde, da saúde estética, mas cacei saúde estética naquele Google, em outros navegadores, não achava, não achava, pesquisava, pesquisava, aí eu falei, vou definir o que é saúde estética, né? Já que não existe, alguém tem que definir. Aí eu fiz a definição do que é saúde estética. Peguei, eu fiquei pensando, é um aspecto da ciência da saúde que aborda as condições metabólicas, dermatológicas, fisiológicas, inteiradas com a qualidade funcional do indivíduo. Está relacionada à fisiologia dos órgãos e tecidos, proporcionando uma condição biopsíquico-social que atenda à individualidade. Achei, assim, olha gente, eu não sei quanto tempo eu levei para chegar nessa definição. Sei que não foi de uma hora para a outra, foram dias pensando, estudando e analisando, nem sei como que foi. Eu sei que hoje isso aí todo mundo usa isso como definição de saúde estética. Aí eu falei, nossa, que legal você definir um conceito, não é? É ótimo, acho que isso é muito bom. E a gente tem que vibrar com as coisas boas que a gente faz. Se você não souber se reconhecer, quem que vai te reconhecer? E vocês têm que reconhecer as coisas boas que vocês fazem também. E qual o objetivo da saúde estética? Preservar, manter, desenvolver ou restaurar a integração, a integridade de um órgão, sistema ou função. Genial. Então, a gente não, médico nenhum podia brigar com a gente, a gente não lidava com patologias estéticas, não lidamos com patologias estéticas, lidamos com disfunções estéticas, lidamos com disfunções biopsíquico-social e de acordo com a Organização Mundial da Saúde, Saúde não é só ausência de doença, é um bem-estar social, emocional, físico, e são sete, sete hoje, sete itens que definem a saúde. Então, não é só, não estou doente, estou saudável, não, mas às vezes você está com um problema psicológico, você não está saudável. Às vezes você está com um problema financeiro, você também não é considerado saudável. Nossa, nossa, professora, eu estou devendo aqui umas contas. Não, você não está saudável. A hora que a sua vida financeira estiver legal, você está saudável também. Então, hoje, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é tudo isso. Então, a gente tem que, então, foi através dessas classificações que o Conselho Federal de Biomedicina aprovou a Biomedicina Estética. E, a partir daí, quais procedimentos que o biomédico pode realizar na Biomedicina Estética? Bom, a queridíssima toxina botulínica, que já foi motivo de várias pautas, várias brigas, várias confusões, várias discussões, vários pode ou não pode, várias denúncias em polícia por exercício ilegal da medicina. Inclusive, eu já fui, né, chamada umas, nem sei quantas vezes, na polícia por exercício ilegal da medicina. Lógico, nunca aconteceu nada, porque eu nunca falei que eu sou médica e o que eu estava fazendo estava de acordo com o meu conselho de biomedicina, né? Então, era chegar lá só para poder, o delegado, os delegados pedirem, ah, e onde que fica a tua clínica? Ah, em tal lugar, ah, não tem um cartãozinho? Ainda ficava amiga dos delegados, né? Que bom. Então, muita briga pela toxina botulínica, podemos fazer toxina botulínica sim, tá? Podemos fazer preenchimento labial, facial, harmonização, ah, mas o biomédico pode fazer harmonização facial? Pode, pode sim, fomos os primeiros a fazer harmonização facial, né? Não é porque a odontologia, entrou em harmonização facial agora em 2019, que só ela pode fazer, não, a odontologia faz harmonização oro-facial, harmonização facial, todos os profissionais da saúde que tem habilitação para exercer os procedimentos injetáveis, pode sim realizar. Bioestimuladores, harmonização facial, olha só a diferença, parecia que a paciente não precisava, né? De harmonização, depois que fez a harmonização, olha a diferença, e é assim, paciente, quantos anos vocês acham que esse paciente tem? Aqui, nessa foto, houve 60, 70, 55, mais, quanto Renata? 60, gente, 42 anos nessa foto, a gente está melhor, hein Renata? é, a gente tem um pouquinho mais que isso só, tá, não muito, mas, olha depois do procedimento, você acha como agora, ela parece ter quase, um pouquinho mais de 40, mas 42 anos, porque ela tinha um fato de envelhecimento, muito, muito, muito grande, e começamos a tratar a pele dela, fazer toxina, preenchedores, lasers, e olha como melhorou, acha que essa mulher, essa paciente, vai deixar de fazer estética, na vida dela? Acho que a estética fez mal para a vida dela? Fez muito bem, acho que a estética foi tão superficial assim, na vida dela? Gente, essa senhora, ela era uma doméstica, poderia, não trabalhava nem com o público, trabalhava dentro de casa, de um advogado, tanto que depois, ela que levou a advogada para a minha clínica, olha só, ela era uma doméstica, ela juntou, décimo terceiro, férias, economias, para poder fazer, que ela, ela não se gostava, ela não usava uma maquiagem, por causa das rugas, por causa do, não tinha boca, olha o quanto melhorou, a auto, a estima dela, né? A autoestima dela, o cuidado dela, e o quanto essa mulher, vai limpar a casa até melhor, não é? Vai ficar até mais feliz, em fazer o trabalho dela, se estava sem namorado, vai conseguir namorado, se brigava com os filhos, dá para brigar com os filhos, às vezes, se a mãe está brigando muito com você, dá uma harmonização facial, de presente de Natal para ela, ela fica bonita, ela pode brigar com você, não é? Às vezes, a esposa está brigando com você, dá uma harmonização facial para ela, ela vai ficar feliz, porque, ó, um estudo, eu ainda tenho que ter. Esses procedimentos estéticos, eu tenho certeza, eles elevam, é que eu nunca parei para estudar, para medir, para, mas eles elevam serotonina, e todos os hormônios da felicidade, certeza. Então, alguém, se quiser aí fazer um estudo, tá? Já está aí a dica, porque, depois você faz um preenchimento labial, eu, quando faço um procedimento estético, eu até estou roxinha aqui, ó, quem chegar perto vai ver, mas isso aqui não é, briga de marido e mulher não, tá gente? Marido, é, não é não, isso aqui é fio, fiz fio, tem 15, uma semana, né? Uma semana que eu fiz fios, não, vai falar que não parece, tá gente? Vou ficar triste, fala que, nossa, bem que eu vi que você está diferente das fotos, parece mais jovem, né? É isso, são meus fios, porque senão a gente fica triste, e eu me senti tão bem, e eu fiz fios tem, é, sete dias, eu me senti tão bem, e toda vez que eu faço um preenchimento labial, alguma coisa, eu me sinto bem, naquela semana, podem brigar comigo, quanto for, que eu não me estresso, até briga de trânsito não me pega, e tá bom, tô com meus fios aqui, não posso ficar nervosa, não posso nem rir muito, então, né? É o meu desestresse, né, Lucas? que a gente teve ontem uma palestra, no nosso, nosso portal, da, do NEPUGA, ela é aberta, nosso portal é aberto pra todo mundo, tá? Quando tem essas palestras, toda semana a gente tem palestra, e a gente teve uma palestra sobre gerenciamento do estresse, uma outra posta que a gente tem de naturopatia quântica, um dia eu venho aqui falar disso pra vocês, e a gente tá falando sobre isso, o como de se desestressar, sem tirar o estresse, porque a gente tem estresse todo dia, né? Só que a gente tem que saber lidar com o estresse, o meu saber lidar com o estresse é estética, você faz um preenchimento, uma toxina, um fios, faz uma lipo, umas enzimas, você fica feliz, tudo é o seu desestresse, pronto, vai pra academia, tá ótimo, né? Imagina, pra ciência ficou ótimo, ó, a gente pode lidar com laser terapia, pra vasos, pra depilação a laser, enfim, tudo isso o biomédico conquistou, conquistou durante, logo após esse reconhecimento da habilitação, flacidez, remoção de tatuagem, gente, quantos casos de remoção de tatuagem eu fiz, quantos, isso é caso meu, quantos casos de remoção de tatuagem eu fiz, já tive casos de paciente que foi lá, queria remover tatuagem, tinha uma que era escrito, é Gabriela, no braço inteiro, assim, sabe, aqueles caros que gostam da mulher, que tatu, braço, já viram isso? O nome da pessoa no braço inteiro, e ele era marceneiro, legal, e ele foi lá, falou assim, não, eu quero tirar, porque eu terminei com a Gabriela, eu quero terminar, ia ficar caríssimo, porque a remoção de tatuagem é cara, até hoje é caro, ia ficar caríssimo, ele, não, não, imagina, mas eu não posso pagar isso, vamos trocar imóveis, eu falei, gente, onde eu vou pôr imóveis, minha clínica já tem imóveis, não, vamos fazer uma permuta, porque eu estou quase passando o meu braço na serra, ele ia cortar o braço dele ali, tem ideia, não sei se ele ia, mas gente, mas poderia lixar, fazer, quantas que a gente já viu, de paciente que agride a pele, que eu vou deixar o nome da tatuagem, então é um bem social isso, eu falei, não é mais fácil ser uma alta namorada que tinha uma Gabriela, que de repente, vai ficar mais fácil, procura aí, procura se uma Gabriela, quem quer namorar, vai ficar mais fácil que você fazer a remoção, ele, moça, mas você não está entendendo, você não quer vender a remoção? Eu falei, não, eu quero, mas vai demorar muito, vai demorar uns dois anos, porque, remoção de tatuagem, eu adoro, porque é imunologia pura, é imuna, a gente não imagina, o laser quebra a tinta, a tinta, o pigmento, ele é espalhado no tecido, os macrófagos vêm, e eles fazem a remoção da tatuagem, olha que bonito, eu como biomédica, eu amo remoção de tatuagem, porque eu fico, aí se o paciente é idoso, demora mais, se o paciente é mais jovem, é mais rápido, o tipo de pigmento vai mais rápido, outro tipo de pigmento é mais demorado, é muito bacana, muito bacana, e o resultado vem, porque é física, imunologia, não tem como não ter resultado, mesmo que o laser pode nem ser tão bom, mas ele quebrou o pigmento, e a gente escuta a quebra do pigmento, porque a hora que o laser bate no pigmento, ele dá um estralo, então, vocês já ouviram, procura no YouTube, remoção da tatuagem, fica assim, irrita, fica quase surdo, mas é legal, porque é imunologia pura ali, quem remove, não é o laser, o pessoal acha que é o laser que remove, não é, é o próprio organismo do paciente que remove, então, se o paciente não está legal, a remoção é ruim, de um mês para o outro, se o paciente está legal, se o sistema imunológico está bom, então, é bacana, é assim, é apaixonante, para cada, para cada disfunção estética, eu tenho uma história legal, melhor a gente passar, daqui a pouquinho, minhas plaquinhas já estão levantando, eu gosto de falar que procedimento tem preço, mas devolver para a mulher, para o paciente, sua autoestima não tem preço, isso para mim é assim, é fundamental, e isso é o que me apaixona, tanto na área de pacientes, né, quanto, quando eu lido com alunos, com profissionais, que estão se formando para a estética, porque também, é, ver vocês, né, o profissional, se formando em biomedicina estética, atuando, hoje farmácia, enfermagem, todas essas áreas, atuando, e ficando satisfeito, feliz, profissionalmente, com o resultado que ele está dando para o paciente, para mim é uma, uma felicidade dupla, né, maior ainda, e lembre-se que o dinheiro, é o prêmio, é o maior prêmio, para o seu trabalho bem feito, compreender que, vocês têm que compreender que sucesso está relacionado em ser persistente, criativo e paciente, e eu nunca foquei no ganho financeiro, apesar de falar, não, se eu vou fazer isso, porque, é, dá um bom retorno, lógico, a gente tem que ter essa noção, você não vai ficar, acendendo vela para difunto morto, já ouviram essa expressão? Não dá também, né, ninguém aqui vive de caridade, né, quem sabe, um dia, mais para frente, mas hoje, acho que vocês não estão nessa fase, a gente tem que pensar no retorno financeiro sim, lógico, mas, a gente tem que fazer tudo com muito amor, porque, quando você faz com muito amor, quando você, é persistente, criativo, e paciente, para, para ir atrás daquilo que você quer, o retorno financeiro, ele é certo, e ele é um prêmio dessa jornada toda, houve aquela grande evolução, os profissionais da saúde vieram para a estética, e, o que era desse tamanho, hoje é assim, vários profissionais atuando nessa área da estética, então, é um marco, 2010, foi um marco, antes, pré e pós, 2010, que era estética antes, que era estética pós, todas essas classes, e, o que eu sempre digo para os meus alunos, primeiro, adquirir consciência do que você está fazendo, do que você está aprendendo, do que você quer ser, quer fazer, e depois que você adquiriu a consciência, você vai ter que desenvolver a sua responsabilidade em cima daquilo, uma vez que nós conseguimos o direito de fazer estética, como biomédicos, nós conquistamos também os deveres, a gente conquistou o direito, mas os deveres também, de sermos, a responsabilidade de sermos biomédicos estéticos, então, a gente não pode sair fazendo qualquer tipo de procedimento, a gente não pode sair fazendo qualquer coisa, só porque é modismo, só porque o fulaninho lá está fazendo, eu também vou fazer, vou entrar no YouTube, vou aprender no YouTube, vou sair fazendo, uma coisa empírica, como era em 2006, hoje, é tudo muito científico, hoje tem que ter, você tem que aprender com pessoas que realmente sabem, que realmente possam estar te auxiliando, te ajudando, te orientando, te guiando, para você ter uma jornada de sucesso, e aí você vai se desenvolvendo, então, hoje as pessoas, é muito mimimi, hoje é a era do mimimi, mas é porque eu vi fulano fazendo, eu fiz, tem um problema, é porque não sei o que lá, a culpa sempre é do outro, nunca a culpa é da gente, quando a gente tem a consciência, que a culpa, que a responsabilidade é nossa, os direitos de fazer estética é nosso, a gente vai buscar, ser um bom profissional, naquilo que estamos nos propondo a fazer, então, o que eu posso ajudar, em relação a uma série de problemas, aí da vida das pessoas, eu não consigo ajudar, não consigo resolver, mas uma coisa eu consigo resolver, com as pessoas que me procuram, com os meus alunos, lá do Nepuga, com esse número, que é até um pouco maior, do que ele falou aqui, a gente já está beirando, mais de 50 mil alunos, formados pelo Nepuga, nesses 13, 14 anos de Nepuga, e, o que eu posso, eu posso ajudar nisso, a ter uma visão de frente, uma vantagem competitiva, em relação, aos outros profissionais, que estão na área, a gente, eu consigo ajudar, entregar, habilidades, para trabalhar nesta área, e, passo para os meus alunos, e é isso que a gente prega, sempre, dentro do Nepuga, é o DNA de sucesso, qual é o sucesso, como vocês conseguem, alcançar o sucesso, até mesmo, dentro da biomedicine cética, não é só, fiz biomedicine cética, vou ter sucesso, já não é tão assim, você tem que ter, persistência, paciência, você lembra? Porque o mercado, também está assim hoje, é o biomédico, é o farmacêutico, é o enfermeiro, é o biólogo agora, é o dentista, e aí, como eu vou me posicionar, como eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, então, tudo isso, é um direcionamento, que a gente, a gente orienta, dá para os nossos alunos, a gente guia, pelo Nepuga, vai te guiar, pelo caminho, para alcançar o sucesso, independência financeira, reconhecimento, profissional, em sua carreira, como você sempre sonha, e o segredo, acho que é isso, a gente tem um atendimento humanizado, a gente dá ao nosso paciente, ao nosso aluno, um atendimento humanizado, onde, a gente vê as pessoas, como seres humanos, e, a gente quer ajudá-las, a alcançar, qual o teu sonho? Quero ter uma clínica, quero ter um consultório, quero ter uma franquia, eu tenho alunas minhas, que tem franquias, franquia em estética, 7, 8, 9 lojas, eu falo, gente, uau, que legal, biomédica, então, assim, aquela, face harmônica, depois vocês, googam aí, face harmônica, ela é, uma biomédica, fez pós com a gente, tem 7 anos, que ela fez pós, até uma franquia, 7, 8, 9, um professor meu, comprou a franquia dela, está, colocando a franquia dela, na clínica dele, tipo assim, é um sucesso, eu falo, que legal, que bacana, é uma biomédica, então, tem vários casos de sucesso, de biomédicas, farmacêuticas, enfermeiras, e, já que estão, levantando a minha plaquinha lá, deixa eu dar o, último, recado, recado não, mais 10 minutinhos, né Lucas? É, então, o que vocês querem fazer, após, o término da, pós-graduação de vocês? Já fizeram essa pergunta? O que eu quero fazer, após o término da minha graduação? Vocês sabem? Todo mundo aqui quer estética? Quem quer estética? Quem não levantou a mão, porque está na dúvida, ou porque não quer mesmo? É que não sabe, né? Na dúvida, levanta, fala quer, depois se mudar de ideia, você muda, mas, é, mas, para você ir para a estética, qual que é o caminho, vocês já desenharam, o que vocês querem fazer, né? Durante a graduação, após a graduação, porque vocês têm dois caminhos, né? Dentro da graduação, vocês vão fazer a disciplina, que pelo que eu conversei com a professora Renata, vocês têm a disciplina aqui, na graduação de vocês, aí vocês podem ter 500 horas, ir para o conselho, e se habilitar, e ok, está habilitado, pode fazer estética, certo? Ou você pode se preparar melhor, pegar experiência, ter uma melhor comunicação, otimizar o seu tempo, focar para ter melhores resultados, saber lidar com as emoções, os problemas que você vai ter no seu dia a dia, com a estética, porque eu falei só das coisas boas, né gente? Quais os problemas que a gente tem na estética? Pensou um paciente com uma intercorrência labial, uma necrose de nariz, uma necrose tessidual, como vocês vão estar lidando? Dentro da pós, a gente prepara o aluno para ter esse, 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 alô? Cortaram meu microfone, hein? Dentro da pós, a gente prepara o aluno para ter essa experiência, essa vivência, é aqui agora, e principalmente, é, e principalmente, essa estrutura emocional para lidar com as intercorrências, porque não é fácil, o paciente chegar no teu consultório com uma super intercorrência, e aí? Eu já vi, biomédica, que teve uma intercorrência, uma única intercorrência, fechou a clínica e mudou de área, uma única intercorrência, essa pessoa estava preparada para ir para a biomedicina estética? Não, não, porque se de 100 casos que ela fez, um deu intercorrência, ela fecha a clínica dela, ela nem deveria ter ido, mas esse preparo emocional, a gente dá durante a pós-graduação, então, o que eu vejo hoje no mercado, é que nós, biomédicos, vocês que estão na graduação da biomedicina, vocês podem sair daqui, fazer as 500 horas de estágio, e habilitar e ir para o mercado, ok, ou você pode pegar um caminho um pouquinho mais difícil, lembra da historinha do chapéuzinho vermelho? Eu gosto muito dessa história, porque, ou você pega o caminho fácil, encontra o lobo, e, blau, blau, ou você pega o caminho mais difícil e chega em paz, né? Então, às vezes, a pós-graduação, ela é o caminho mais difícil, porque é um pouco o caminho mais longo, depois de graduado, você ainda vai fazer uma pós-graduação, mas é o caminho que te dá segurança, é o caminho que te dá embasamento, te dá preparo, amadurecimento, experiência, para você lidar com o lobo mau lá na frente, porque você vai encontrar ele lá na frente, mas você já está mais preparado, tá? Então, hoje eu falei até com a professora Renata, a gente tem um programa para estudante de biomedicina, para graduandos, além de que na pós-graduação, a gente tem network, confiabilidade, marketing, persistência, a gente desenvolve todas essas habilidades do nosso aluno. Até quem quer conhecer o Nepuga, tem esse QR Code do Nepuga, tá? Quem quiser conhecer esse QR Code, já está dando direto na página do Nepuga. É que numa outra palestra eu fui fazer isso, clicaram e não funcionou. Fiquei um pouquinho brava com a minha equipe, né? Mas agora está funcionando. Funcionou, hein, né? E a gente tem para vocês que são graduandos, a gente desenvolveu um projeto, que é o Aperfeiçoamento Profissional, que vocês podem fazer durante a graduação de vocês. É um projeto híbrido, são 11 encontros híbridos via Zoom, tem material no portal, tem material online, tem Tira Dúvidas com o Professor. É toda a parte teórica de tudo que a gente aborda na especialização em Biomedicina Estética. Só não tem a parte prática que na especialização se tem. Por quê? Como vocês são ainda estudantes de Biomedicina, vocês não podem ir para a prática. É contra o código de ética profissional. Você pode até ir, mas você não pode praticar. E aí vocês não vão perder tempo. Tempo é... Você pode investir seu tempo em outras coisas. E durante a graduação de vocês, o nosso projeto de Aperfeiçoamento, ele é totalmente acessível. Vocês podem ter acesso. Eu vou passar o QR Code para quem quiser conhecer. Esse é o QR Code do Aperfeiçoamento Profissional. Vocês... E este... Pode contar como atividades complementares. Vocês têm atividades complementares? É. Porque o nosso certificado... A gente é uma faculdade, a gente tem MEC. Então, acho que vale também como atividades complementares para a graduação de vocês. E quando vocês terminarem a graduação, vocês se matriculam na pós-graduação do NEPUGAM. E a gente pode fazer equivalência de disciplina do que você fez e do que está sendo vigente naquele ano. Então, a gente faz uma equivalência. E isso faz com que você adiante o processo teórico. Mas aí você vai passar pelo processo prático juntamente com a turma vigente daquela pós-graduação. Aí você vai para as práticas. Hoje, nossas práticas, elas são muito diferenciadas no mercado. São práticas vivenciais. São vivências clínicas. São em clínicas de estética. A gente tem as clínicas... A gente tem 10 clínicas nossas. As outras 16 cidades... Como ele falou, 26. Foi 28. A gente está com 26 cidades. As outras 16 cidades são polos, que nós temos. Mas desses 26, são 10 clínicas nossas, onde vocês podem... Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador. E acho que dei 10. 10, né? 10. Você pode fazer as práticas onde você quiser. Só que no teu tempo. Você marca o teu horário. Você vai na agenda. Você faz o teu agendamento da tua aula prática durante um atendimento clínico com pacientes reais, numa clínica real. Então, você vê todos os B.O.s de uma clínica também, tá, gente? Você vê o... A gente fala disso. Você vê os bastidores da clínica também. Briga de funcionário, discussão. As coisas que tem, tá, gente? Porque é vida real, tá? Vivência clínica. E vai ser atende os pacientes. Não é só aquela aula preparada. Cheguei aqui, vou dar aula prática, vou embora e pronto. Não. A gente prepara para o mercado mesmo. Porque que adianta você ter a melhor aula prática e chega no mercado, você tem que se deparar com outros problemas que na tua aula prática você não teve. Problemas de relacionamento, de atendimento, paciente emburrado, porque tá demorando, paciente com vergonha, porque quem vai me atender é homem, eu queria que fosse uma mulher, paciente... De tudo. E a gente tem que saber lidar com isso. E a vivência clínica, ela é essa experiência. Eu falo que não tem igual, né? Porque é o primeiro a ter vivência clínica nas pós-graduações. Aí, aqui é a grade da pós-graduação, quem quiser conhecer, quem já tiver, tem gente, todo mundo aqui é graduando, né? Tem alguém já graduado aqui, não? Não? Quem já tá graduado, vai direto pra pós-graduação. Que, né? Já não tem como fazer o aperfeiçoamento. A gente tem um certificado bonito, né? Pra quem gosta de colocar uma moldura, fica bem legal. Ah, e pra todo mundo, escanear este QR Code, se inscrever aqui, que vocês vão ganhar um bônus exclusivo. Não sei o que que é, gente. Isso aí é coisa de equipe, marketing, teste, depois vocês me contam lá no Instagram. Meu Instagram é aberto, vou passar pra vocês, tá? Pode mandar inbox. Só não pode mandar inbox me xingando. Caio, não respondo. Sou mal criada. Se quiser mandar elogio, ok. Mas se quiser mandar uma crítica, não, eu aceito crítica sim, tá, gente? A gente tem que aprender a crescer com as críticas também, né? Não tem problema. Se não gostar da minha palestra, pode mandar, professora. Não gostei, tá? Mas olha, escaneia aqui. Vou deixar o pessoal escanear. Tá dando pra escanear daí? Se inscrevam, pra vocês poderem... Tudo dando certo, Lucas, tá vendo? Isso aí, tem que ter equipe também, viu? Porque senão a gente ia ficar louca. Se não fosse a equipe, eu não estaria aqui hoje, tá? Eu estaria bem mortinha, né? Bem caída. Tem o curso também Masterclass. Esse é o único curso que eu estou ministrando hoje, tá, gente? Lá na pós-graduação eu não dou aula. Mas tem muitos vídeos comigo, tá bom? Não consigo dar aula pra todas as turmas da pós, mas tenho lá vídeos, tenho palestras que a gente coloca pro pessoal da pós-graduação. E o curso Masterclass, ele é um curso específico de harmonização facial. queiram vocês fazer agora ou depois, é um curso especial, com 10, 15 alunos só. Eu aceito graduandos para ficar como... Eles assistem o curso e no dia da prática eles vão fazer prática supervisionada, dependendo da mão, da habilidade de cada um, né? Tem gente que tem muita habilidade, tem profissionais que não têm habilidade. Independente se é biomédico, farmacêutico, enfermeiro, médico, dentista, o que for. Tem profissionais que não têm, tem que treinar um pouco mais. E eu tenho técnicas pra isso, pra treinar a mão, pra criar habilidade, pra aprender a pegar os planos certinho. E no Masterclass a gente aborda tudo isso. Eu desenvolvi uma metodologia, o Puga Code, o WV45 e o WV102, que é uma metodologia de marcação e aplicação de toxina botulínica, exclusiva do Nepuga. É um conjunto de procedimentos estéticos que melhoram a harmonização, harmonia do rosto e rejuvenescimento. É uma harmonização facial? Sim, mas é com um método patenteado, exclusivo nosso. A gente tem um método pra achar os pontos ideais pra toxina botulínica, pra você poder ter uma aplicação mais segura, mais eficaz e mais econômica. Econômica não só financeiramente, mas na quantidade de toxina botulínica aplicada naquele músculo. Como vocês já devem saber, a toxina botulínica é uma exotoxina, então ela não é algo nosso, não self, não próprio, e ela vai causar uma resistência, ela pode causar uma formação de anticorpos, ela pode ter uma reação imunológica. Então você tem que saber a quantidade que você vai colocar. Ela é tóxica quando aplicada em alta quantidade. Você pode matar uma pessoa com 100 unidades de toxina botulínica. não vou contar como, tá? Prometo. Tem coisa que a gente não pode contar, né? Que vai, que alguém queira, né? E é bem fácil. Olha só. É, pode contar. Não vão descobrir. Só quem vai fazer curso comigo vai descobrir. Eu conto lá no Masterclass, ó. Gente, vou contar um segredinho pra vocês. Não agora, lá no Masterclass, tá? A professora já olhou achando que... Não. Olha só. Eu até tomo cuidado com isso quando eu vou em determinados lugares, pra eu não ser intoxicada com toxina botulínica, né? Que é fácil. E é fácil. A gente pega intoxicação de toxina botulínica numa alimentação, não é? Numa... Numa... Intoxicação alimentar, você pode ser por toxina botulínica. Enfim. Então, é... Desenvolver esse método, patenteado, entre outros. E eu gosto sempre de dar, acabando o meu tempo, né? Eu gosto sempre de dar esse conselho, invista tempo e dinheiro em sua independência. Não percam tempo com bobeira, com besteira, tem coisa que não vale a pena, tá estressado, brigou com a namorada, brigou com o namorado, tá chateado, vai estudar. Estuda. Estuda. time de futebol perdeu, você tá chateado, vai encher a cara? Não, estuda. Coloca a cara nos livros e estuda. E eu lembrei de uma coisa, né? Vendo vocês aqui, era justamente isso que eu fazia naqueles meus péssimos anos de graduação. Pra um lado bom, pro outro lado péssimo, né? Porque tanta coisa aconteceu na minha vida, né? Que eu fiquei tão chateada com tanta coisa, sofri, casei nova, né? Aí eu me separei durante a faculdade, depois é aquela briga de marido. A gente, quando tem 18 anos, pelo amor de Deus, a gente acha que o mundo vai acabar porque a gente largou do marido, né? Porque largou do namorado. Acha que nunca mais vai encontrar ninguém na vida, né? Olha que bobeira. Queria ter 18 anos de novo. Qual a cabeça que eu tenho hoje? Vocês devem ouvir os pais de vocês falarem isso, não é? Mas é verdade. E aí, sabe o que eu fazia? Meus estressos? Para desestressar? Eu estudava. Estudava tanto, que eu ficava com tanta raiva, eu vou estudar. Porque pelo menos, já que não vai ter ido bem pra um lado, tem que ir bem pro outro, não é verdade? Que eu ia bem nas provas, já 10, 10, 9, 10, 9, 10, só, só, não é me exibindo pra gente, mas é verdade. Eu estudava, até eu tô com uma pessoa bem próxima, que tá com um problema de relacionamento lá, eu falei pra ele, olha, porque você não vai fazer outro, vai estudar, você tá aí chateado, vai estudar, estuda, lê, lê um livro. Sabe, tô tão estressada que vou ler um livro por noite? Que leia, melhor você ler um livro, que você bebeu uma garrafa de pinga, não é? Não é? Melhor você ler um livro, estudar, do que você, sei lá, ir pra balada e se estressar ainda mais. Então, sei lá, então acho que é isso. Então aproveitem aí os dias de estresse de vocês, usem como desestresse, ler um bom livro, estudar, ver vídeos legais na internet, que hoje tem tanta coisa boa, tanta coisa bacana, né? Se investir o tempo de vocês nisso, na educação de vocês, na formação de vocês, porque agora é o tempo, vai chegar uma hora que vocês vão querer tanto ter tempo pra estudar e vocês não vão ter tempo pra estudar, porque vocês vão ter tanto paciente pra atender que não vai dar tempo de ler um artigo, nem nada, vocês, meu Deus, poderia faltar um paciente agora pra eu poder ler aquele artigo e não consigo. Tanta aula pra dar, tanta prova pra corrigir que não consegue, não é, professor? Chega um momento que a gente não consegue nem parar pra estudar e a gente quer. Ah, como eu queria ter aquela folga de estudar e não consigo. Então, estou dando um conselho ótimo. A gente está em 26 polos, agora a gente está com 10 unidades próprias, mais de 50 mil alunos já formados, estamos distribuídos de norte a sul pelo país e, pra finalizar, não fui muito, né? Sorte é quando a oportunidade, sorte é quando a preparação encontra oportunidade. Então, quando alguém fala que você tem sorte, será que é sorte mesmo? Porque nada cai do céu. E uma vez, uma pessoa muito famosa também na biomedicina, não vou falar o nome, tá? Estenso. Falou pra mim, nossa, Aninha, que sorte que você teve, né? Com a biomedicina estética. Nossa, você teve muita sorte, né, Aninha? Eu falei, nossa, tive muita sorte mesmo. E aí, eu lembrei dessa frase. Eu falei, gente, como as pessoas acham que é fácil, né? Se alguém visse meus quatro anos de faculdade, depois, meus dez, doze anos na hemoterapia, depois, tipo assim, foi um preparo, mas quando surgiu a oportunidade, eu estava preparada. Então, pra mim, a sorte é isso, é quando a preparação encontra oportunidade. Você não sabe quando a oportunidade vai bater na tua porta. por isso, esteja preparado. Não é assim, ah, deixa a oportunidade vir, depois eu me preparo. Perdeu. Já era. Outra pessoa que está mais preparada vai pegar a oportunidade antes de você. Não deixe pra se preparar quando a oportunidade vier. Se preparem antes. Foca. Qual é o teu objetivo? Eu acho meio ruim perguntar isso, mas a gente sempre fala, ah, onde você quer estar daqui cinco anos? Foca daqui cinco anos. É que tanta coisa pode acontecer, né? que às vezes o que você planejou pra aquele ano pode nem ser. Mas tudo bem. Mas foca onde você quer estar, marca um ponto e segue o teu plano. Não desista. Mas esteja preparado. Aqui é um QR Code que vai dar na minha página do YouTube, que é a Beleza Invisível. É um seriado de áudio, áudio novela. Tá? E eu falo sobre seis temas importantes do meu ponto de vista com a Moana Carolina Puga. Tá bom? Então, quem quiser saber vai ter que entrar lá porque eu não vou contar aqui. Segredo. Hã? Nas redes sociais. Ah, e vou passar minhas redes sociais. Essa aqui é do YouTube e pra quem quiser me seguir nas redes sociais tem aqui o Facebook, Instagram, YouTube. Meu e-mail pra quem quiser mandar e-mail pra mim. meu site além do site do meu Facebook que vocês já pegaram. E muito obrigada por ficarem aqui todas vocês que me ouviram. Aplausos Oi? Ah, vamos, vamos. Pessoal, a gente já tem uns dez minutinhos pra perguntinha, certo? Então, quem quiser fazer perguntinha, levanta a mão. Rapidinho. Vai. Com que idade você recomenda começar os procedimentos? Como paciente? Não tem idade. Depende do procedimento. Por exemplo, uma depilação a laser. 16, 17, 18 anos, pode estar fazendo. Nas minhas clínicas a gente aceita a partir dos 18 por questões legais. Mas se a mãe estiver acompanhando e a menina estiver 17 para 18 e precisar, está com muito pelo nas axilas e quer, incomoda, a gente já utiliza a depilação a laser para este benefício. Harmonização facial. Hoje a gente tem muitas meninas de 17 anos querendo colocar boca. É um ácido alurônico, eu não vejo problema algum. Tem autorização dos pais por ser menor? Ok, pode fazer. Então depende muito do procedimento. Por exemplo, você deve ter 20, 18, 20. Estou com um olho clínico bom, hein? Olha só. Não, não vamos testar não. Foi sorte. Olha só, você quer, de repente, fazer um bioestimulador. Não recomendo. Porque um bioestimulador é para estimular colágeno em uma pele que está perdendo colágeno. A tua está colágeno lá em cima. Está assim, gritando de colágeno. Não vou colocar mais algo que vai estimular colágeno. Então a gente pode medir qual o procedimento. Tem rosácea, por exemplo. Aí sim, eu posso fazer um laser para rosácea. Então depende muito do que te incomoda, do que você gostaria de fazer e se aquilo é indicado para a tua idade ou não. Hoje, todas as idades, como eu disse, tem meninas de 17, 16 anos já querendo colocar boca. Eu não vou colocar. Às vezes a menina não tem lábio nenhum. Está na sociedade, está lá com as colegas. Colegas, aquilo incomoda. É a mesma coisa do silicone. Quantas vezes? Um tempo atrás, 18 anos, a idade principal de colocação de silicone, mama. As meninas queriam ter mama. Iam para o clube, só elas, quem não tinha peito, queria pôr peito. Hoje é boca, hoje é harmonização. Hoje nem é tanto o silicone. O que você gostaria de fazer? Vou fazer uma consulta. Ah, tanta coisa. Uma. Toxina? Toxina pode, não tem problema algum. Porque a toxina vai o quê? Ela vai impedir o enrugamento da pele. Ela vai paralisar a musculatura, mas o principal ativo dela, o que é? É parar de enrugar a pele. Então a gente faz a toxina para poder minimizar este, com a movimentação muscular. Você vai minimizar essa marcação da pele. Ainda mais que você tem uma pele fototipo baixo, clara. Se você não fizer agora, quando você tiver 30, 35 anos, você já está com as linhas marcadas. De certo, sua mãe já tem, sua avó já tem, família já tem. Olha, é uma consulta ao vivo, hein, gente? Vou cobrar. Um comentário. Ah, a gente vai fazer, vai subir um post depois no feed. Ah, eu vou cobrar isso, que vocês vão lá comentar. O que vocês acharam da palestra? Marca aí. Agora tem uma perguntinha aqui. Vai lá. O que você acha do osomioterapia dentro da estética? O osomioterapia dentro da estética? Deixa ela falar alto para vocês ouvirem. O que você acha do osomioterapia dentro da estética? Acho excelente. Tanto que a gente, eu fui a primeira a colocar osomioterapia dentro da estética. nos nossos cursos. Por quê? A ozomioterapia, ela é, eu falo que é um antibiótico natural, né? Ela é bactericida, virucida, fungicida. Então, você pode utilizá-la. Tanto numa intercorrência, a gente não pode prescrever antibiótico. Quando a gente vai poder, gente, não sei, não depende do conselho, depende de Anvisa. É muito diferente o caminho. Mas a gente pode utilizar a osomioterapia como remédio ou como tratamento estético. rugas, celulite, gordura localizada, olheira, estimulação para crescimento capilar. Ela é excelente para tudo. Então, eu acho sensacional. Tá? Perfeito. Vamos lá. Você acha melhor o pessoal é ir atrás de um curso de estética um pouco antes de acabar a faculdade ou depois? A pergunta é dele. Você acha melhor ir antes, o pessoal aqui, ir em busca de curso de estética um pouco antes de acabar a faculdade ou só depois? Bom, eu sou muito a favor de você aproveitar o teu tempo, mas com maturidade. Então, qual é a tua maturidade para estar num curso de estética hoje? E qual vai ser o teu aproveitamento de um curso de estética? Se você fizer um curso de estética hoje, o quanto você vai aproveitar ele no seu dia a dia? Por quê? Você está em que período? Segundo período. Tem mais seis períodos. Quarto período. Tem mais quatro períodos, é isso, né? Ou seja, se você fizer um curso de seis meses, daqui um ano e meio que você vai começar a atuar. Vamos lá. Legalmente. Você pode fazer estágio em algumas clínicas, né? Se você não colocar em prática o que você está aprendendo, você pode esquecer. Então, será que vale a pena você ir tão, assim, já para um curso de estética? Eu tenho, assim, meus prós e contras. Então, a parte boa de você fazer antes, durante a graduação, é que você pode ir determinando o que você quer seguir dentro da estética. Você vai conhecendo as áreas. Então, você vai meio que vai se preparando. Mas, na hora que você terminar a graduação, você vai continuar fazendo o curso para você poder pôr a mão na massa, praticar e pegar a experiência. Se você deixar para fazer só depois, tudo bem também, você vai ter uma maturidade, mas você talvez vai precisar ficar mais tempo para conhecer o que você quer dentro da estética. Eu acho que, faltando seis meses antes de se formar, um ano antes de se formar, então, seria no sétimo período, oitavo? Entre o sétimo e oitavo período, eu acho a época ideal. Estou indo até contra, tá? O que eu tenho para oferecer para vocês. Mas, eu acho que o sétimo e oitavo período é o ideal para vocês estarem investindo em cursos de estética. Porque vocês vão, dali a pouquinho, vocês vão sair, vão para uma pós-graduação, vão se especializar ainda mais e vão pôr em prática. Eu acho que fazer muito antes, só se for para você ter um direcionamento. Começar a acumular conhecimento, como eu disse, concluir as atividades complementares, como um conhecimento mais geral. Mas, não que você vai lembrar de tudo isso, daqui a dois anos pode ter mudado muita coisa. Vocês podem fazer, por exemplo, se você tem ânsia de conhecer, a gente tem também um canal, o Nepuga Mais, que são vários vídeos. Você paga uma mensalidade bem baratinha por mês, assim, mas você tem acesso a vários vídeos, aulas, aulas, vídeos. E aí, você pode ir conhecendo, ah, é isso mesmo que eu quero, ah, não gostei, ah, gostei mais da corporal, gostei mais... Para quando você se formar, você ir mais direcionado para isso. Então, acho que essa é a minha recomendação como educadora, tá? Mais perguntas? Aqui. Como qualquer clínica pode ter a primeira intercorrência? Qual foi a sua experiência na sua primeira intercorrência? Nossa, minha primeira intercorrência... Olha, eu vou falar uma coisa que não é... Ah, eu quase não tenho intercorrências, mas tive, lógico, já, né? Quem não... Só não bate o carro quem não dirige. Quem dirige vai bater, né? É, mas olha, foi uma coisa, assim, tão... Primeira intercorrência de... Que foi com preenchedor, porque, assim, às vezes você tem intercorrência de laser, queimadura de laser, né? Já tive também, mas não fui eu que estava aplicando, quem aplicou foi a aplicadora do laser, depois nunca mais chamei ela. Aí, eu treinei meu pessoal para eles aplicarem, mas a de preenchimento foi uma cliente que era cliente minha há muito tempo. Ainda bem que foi com ela. Tem coisa que você fala ainda bem, né? Porque se fosse uma paciente nova, nunca mais ia querer voltar, né? E ela teve uma intercorrência, foi durante... Foi pós-curso. Um lado dela foi bem na época de carnaval. O curso acabou um pouquinho antes do carnaval. No carnaval, ela me apareceu... Dois dias depois, ela apareceu com o naso de aniano super inchado, bem purulento e uma infecção mesmo, né? Deu uma infecção bacteriana ali e estava bem infeccionado. Pus, minava pus. Eu, ai, meu Deus do céu, pleno carnaval e agora, né? E a gente não pode... E tem que colocar antibiótico, né? E a gente não pode prescrever antibiótico. Essa é a questão. E ia falar, ah, então o biomédico não pode fazer estética porque não pode prescrever antibiótico. Não. O problema não foi que ela... Que a gente contaminou ela durante a aplicação, porque o produto não estava contaminado, a aplicação foi totalmente cética, não teve contaminação. Mas ela estava com uma infecção de garganta e ela não falou. E pode ter migrado bactéria dessa região para a região de trauma. É um fenômeno que acontece, que eu fui descobrir quando aconteceu isso, né? Porque até então eu não sabia também que isso poderia acontecer. E eu sempre trabalhei sozinha, né? Mas minha sogra é médica. Mas nessa época ela morava lá em Curitiba e ela nem podia me ajudar. Porque ela tinha que ter carimbo daqui para poder, né? Então não podia me ajudar. E eu liguei para uma médica que fez vários cursos com ela, liguei para ela e falei, doutora, eu estou com esse problema assim, 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 assim. Ela falou, ah, traz a paciente para cá, vamos ver o que é. Devei a paciente, ir para São Paulo, fizemos ultrassom facial dela, fizemos raio-x facial, um monte de coisa. Aí veio com os antibióticos, tomou os antibióticos e passou. Moral da história, fiquei super chateada pela paciente em primeiro lugar. E lógico, a gente não pode usar antibiótico, mas eu continuo, eu acho que eu fiz a coisa certa no sentido de que a gente não cuida de doença. Biomédico não está ali para cuidar de patologias estéticas. Neste caso, ela teve uma complicação pós-procedimento, porque qualquer pessoa pode ter. A gente tem um terreno biológico. O terreno biológico, se ele não estiver bom, ele pode levar a uma complicação. E hoje a minha tese de defesa em relação a isso, mas biomédico pode fazer injetáveis ou não? E se der uma complicação, como é que ele vai resolver? Eu falo, biomédico não resolve doença. A partir do momento que o tecido ficou doente, eu sou obrigada a levar em quem resolve doença. Quem é? Médico. Eu pago, paguei todo o tratamento dela. Ainda no dia que eu estava voltando com ela, paguei avião, fomos para São Paulo, voltam. Eu acabei deixando na casa dela, bati no meu carro. Falei, pelo amor de Deus, né? Já não tive muito gasto, né? Bati no meu carro na esquina da casa dela. Acabei deixando em casa, bateram no meu carro. Falei, pelo amor de Deus, não. Eu nem fiquei nervosa, né? Porque eu falei, não, está bem, né? Deixa para lá. Mas assim, são coisas que acontecem. E aí eu aprendi que não lido com doença. O paciente teve uma complicação, eu vou chamar um profissional adequado. O que acontece hoje em dia é que, primeiro, às vezes o biomédico ultrapassa os limites, como o caso, né? Não sei se vocês acompanharam o caso do Endolaser com a menina. Ultrapassa os limites. Segundo, às vezes quer resolver sozinho. A gente não está sozinho, a gente é uma equipe multidisciplinar. Hoje podemos contar com o enfermeiro que pode te ajudar, o dentista que pode te ajudar. Hoje está muito melhor do que isso que aconteceu há 10 anos atrás. E eu aprendi com essa paciente de nunca mais fazer curso pré-feriado. Porque se der algum pipi, é mais difícil de resolver as coisas, né? Aí aprendi. Falei, não, agora eu marco minhas datas. Então, assim, a gente tem que ter paciência. E nunca deixei minha paciente desamparada. Nunca. Então, acho que isso também, a confiança que ela tem em você, ela não pode perder. Tanto que ela é minha paciente até hoje. Entendeu? Se ela não seria mais. E ela fala, eu só confio fazendo em você. E olha que deu complicação comigo. Eu falo, até me pergunto, me pergunto, mas por que só em mim? Ela falou assim, ai, por que? Depois da pandemia, eu não reabri a minha clínica em Ribeirão Preto. Então, eu estou 2 anos, 3 anos sem atender meus pacientes de Ribeirão Preto. Então, eles estão me caçando. Hoje mesmo na garagem. Eu até demorei para subir um pouquinho, porque uma paciente falou assim, ai, quero fazer harmonização antes do Natal. Onde você está atendendo? Eu falei, meu Deus, não estou atendendo ainda, né? Falei, ai, estou atendendo aqui no prédio. Falei assim, né? Porque eu falei, não vou ficar só paciente, porque eu estou meio que atendendo mais em São Paulo e cuidando mais das partes administrativas. E ela encontrou comigo essa paciente tem, sei lá, uns 6 meses. Ela falou, nossa, Ana, depois de 2019, foi quando eu fechei a clínica. Dezembro de 2019, porque eu ia reabrir em março em outro lugar. Aí veio a pandemia, aí não abri nada. Aí falei, ah, também não vou abrir. Aí fiquei acomodada. Falei, ah, não vou abrir, não. Fica dor de cabeça, paciente. Estou brincando. Muitas outras coisas, né? Eu falei, não deu. Agora a gente vai reabrir Ribeirão Preto, a clínica, num lugar super legal, tudo. Ela falou assim, nossa, onde você está atendendo? Porque, nossa, nunca mais. Depois de 2019, não fiz com mais ninguém. Eu falei, nossa, está 2 anos sem fazer nada. Ela falou, tô, porque eu não confio em ninguém, só confio em você. E eu falei, ai, que bonitinha, né? Não está de lá para casa. Não é? Mas é assim, confiança. Intercorrência, gente, pode acontecer. O que você tem que ter é preparo para saber orientar o teu paciente. E grana, porque você vai gastar com médicos. Os médicos aproveitam. Vão aproveitar para cobrar mais caro a consulta, mais caro. Vai pedir ultrassom, vai pedir um monte de coisa. Vai dar um monte de remédio. Aí comprei todos os remédios para ela. Paguei ultrassom, paguei avião, paguei tudo. Também assim, né? Banquei, porque eu falei, não, não quero que alguma coisa aconteça de ruim com o meu nome, com ela e tudo mais, né? Não. Mas foi essa. Mas eu nunca tive muita complicação. Nunca tive complicação de toxina botulínica. Nunca, nunca, nunca. Nunca tive complicação de microvasos. Nunca tive complicação de preenchimento de essa. Mas umas duas pacientes. E nem mesmo na escola que eu tenho hoje. Quantos alunos fazendo, aplicando toxina e preenchimento por mês? Quantos pacientes a gente atende? Você sabe, né? Muitos. Te juro. Eu tenho um índice de complicação muito pequeno. Não dá 0,05% do que a gente faz. Muito porque eu uso a minha metodologia que é segura. E eu não deixo usar. Eu sou chata. Já mandei funcionário embora porque eu uso outra metodologia. Eu não uso a minha dentro das clínicas. Não quero. Porque a minha eu confio. E se der algum BO, eu sei resolver. Agora, se eu usar outra metodologia de toxina, de preenchimento, aí como que eu fico, né? Então, eu consigo passar essa segurança para o meu paciente e para os meus alunos. Mais perguntas? Nós já... Eles não precisam jantar, não, tá, gente? Já jantaram? Não, já jantaram antes de vir. Eu vou dar comida para eles, né? Porque depois... Vai que... Vem com o processo trabalhista que eu não dê comida para eles, né? É, não, não dá. Me apressa para ir embora porque está com fome, não. Já está alimentada. Mais alguma pergunta? Aproveita, hein? Que não sei quando eu volto aqui, não. Ano que vem. Todo ano tem, né? Me chamem. Olha que me chamem. Olha, eu vou vir falar de naturopatia para vocês. Não tem a ver com biomedicina por enquanto, mas tem a ver, tá? É uma coisa interessante a se pensar. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Se vocês não têm mais perguntas, não vão embora que a gente vai fazer uma selfie. Não é? Ele que pediu. A gente vai fazer uma selfie com todo mundo aí, tá? E espero vocês comentarem o post, que esse mocinho vai postar lá no meu Instagram, tá? Com a foto nossa. E vocês vão lá comentar, deixar um recadinho lá, bom ou ruim, não importa, tá? E se vai para estético ou não também, legal, pode deixar. Se inscrevam lá no nosso site. É isso. Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.